Um motociclista morreu após colidir de frente contra um carro em uma avenida no bairro das Águas, em Ipatinga, na noite desta segunda-feira. Cleiton Andrade Soares Samora, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A condutora do Fiat Uno, de cor preta, de 25 anos, não teve ferimentos. Ela disse para a polícia militar que trafegava sentido o bairro Bela Vista quando foi atingida de frente pela motocicleta que trafegava em alta velocidade. A versão apresentada pela jovem foi confirmada por testemunhas. Com o impacto, o condutor da moto foi lançado e teve ferimentos graves, causando amputação da perna esquerda e várias escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao hospital Márcio Cunha. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. O trânsito ficou lento no local e após os trabalhos de praxe da perícia técnica, a via foi liberada. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal ZUG, conteúdo o tempo todo.